Pessoal, eu vou começar o programa de hoje fazendo um bolinho bem legal. Um bolinho, hoje o programa está bolinho. Bolinho de milho verde recheado com frango e depois tem bolinho de arroz doce. Olha que bacana, esse bolinho é bem caipira, bem gostoso, bem barato de você fazer e vai ser muito saboroso. Eu vou preparar aqui uma massa que a gente chama de massa cozida. Ela lembra muito uma massa de coxinha. Eu vou colocar a água, minha panela está quente. Eu já vou colocar a manteiga aqui na água. E a gente já vai colocar tudo junto para cozinhar, para aquecer. Bolinho de milho, viu? Lembra muito a massa de uma coxinha, mas a gente vai trabalhar com fubá. Ferveu a água. Eu tenho aqui fubá moído, farinha de trigo e amido. Ô bolinho chato, tem que usar três pozinhos, hein? Mas é esse que é o segredo, tá? Os três pozinhos. Fubá, amido e farinha. Se a gente usar só o amido, não vai dar certo. Só o fubá não vai dar certo. Tem que ser o triulvirato, tá? Ó, misturou, colocou tudo na panela e mexeu de uma vez. Ó, fazer uma massa cozida. Nós queríamos fazer um bolinho de milho recheado com frango e milho verde. E vai sair, pessoal. Ó. Rápido, a massa cozinha rapidinho. Ó. O bom dessa receita é que você vê que não tem muita massa. Você não tem que mexer aquele quilão todo de massa aqui, ó. Deve ter mais ou menos um meio quilo de massa aqui. Fica tranquilo de você trabalhar na panela, tá? Cozinhou um pouco. Posso baixar o fogo. Até nesse meio quilo eu já tô... Ai, calma. Hã? Ainda tem outro trabalho depois. Sim. Ó, depois que cozinhou uns três minutinhos, a gente vai entrar com o ovo mexido, tá? E a gente vai acabar de hidratar essa massa. E trazer um pouquinho mais de umidade pra ela. Ó. A gente fez a mesma coisa na coxinha, na massa de coxinha com mandioca. Lembra? Sim. Tá? É. Apaguei o fogo, mandei a colaboração da galinha para a massa e misturei rapidamente, tá? Ó. Incorporou. Pronto. Aí a gente vai deixar essa massa esfriar, pessoal. E assim que ela esfriar, ela vai estar pronta pra gente usar, tá? Vamos pôr um pouquinho de sal. Isso. Esse sal podia ter entrado antes, mas entrou agora, tá? É que ele não tava maquiado ainda. Precisa esperar ele maquiar. Aham. Importante. Tá bom, gente? Facinho, massa tranquila. Amido, farinha, fubá, um ovo, água, manteiga ou margarina. Eu tenho a massa aqui, ó, guardada num saquinho, pra ela manter a umidade, tá? Chiang, quer lavar a mãozinha? Depois você me ajuda a fazer os rolinhos e rechear, tá bom? Tá aqui, ó. Vamos pro recheio. Essa aqui eu vou deixar esfriando aqui. Então vamos pro recheio, meus amigos. O recheio é bem simples. A gente vai fazer um recheio de flango. Recheio de frango. Mas o recheio vai ser bem caprichado. É simples, mas ele vai ser, assim, um recheio da hora, tá? Um pouquinho de óleo. E eu vou começar a fritar o bacon. Dá um calor aqui na panela. E eu vou começar a fritar o bacon. É coisa da roça. É um bolinho de roça mesmo, tá? Luíta, você quer ler a receita da massa só? Vamos lá. É... Receita da massa do bolinho de milho com frango. Uma xícara de chá de água. Uma xícara de chá de fubá. Um quarto de xícara de chá de farinha de trigo. Um quarto de xícara de chá de amido de milho. Meia xícara de chá de manteiga. Uma colher de chá de sal. E um ovo. Muito bem. O ovo é depois que você deu aquela cozinhada na massa. Mexer um pouquinho na massa. Desliga o fogo. Deixa esfriar um minutinho a massa. Manda o ovo e continua mexendo. Para ela ficar bem lisinha. E bem boa de você trabalhar com ela, tá? Aqui na frigideira eu tenho um pouco de bacon que a gente acabou de tostar. Ele está bem tostadinho. Vou colocar a cebola. E vou fazer aqui um refogado bacana. Ó. Vou colocar o peito de frango também desfiado. Pode ser a sobrecoxa desfiada. Esse peito de frango foi cozido na água com um talo de louro, uma folha de louro, um talo de salsão, meia cebola picada, tá? Fica bem gostoso. Um pouquinho de sal. Vou colocar o alho. O alho cru. Vou acrescentar, pessoal, o sal. Vou colocar um pouco de pimenta a dedo de moça picada. Semente de erva doce para dar aquele saborzinho de fubá, de bolo de fubá. Junto com o milho verde. O que temos mais aqui nesta alquimia? Cheiro verde. Mr. M ia ficar com inveja desta receita. E ó, páprica. Não, perdão. Coloral, né? Na roça não tem páprica. É coloral, tá? Coloral. Páprica caberia também. Deu? Eu quero que o meu peito de frango fique que nem o meu doce de abóbora. Será que chega no tom? Ó lá, não vai chegar, né? Não, já tentei. Ô, Chega, eu quero que o meu frango fique que nem a sua doma. Da cor da sua doma. Ó lá. É salmão. Eita que esse salmão aí, eu vou te falar, hein? Ó, pessoal, vamos fazer aqui esse recheio bem gostoso. Pus um pouco de sal, posso abaixar um pouco o fogo. Ó, só misturar. E a gente vai estar com o recheio bem soltinho, bem gostoso, bem temperado, tá? Pra você fazer aí na sua casa. Chega, vamos enrolar? Vamos. Os bolinhos, Chiang? Já tô preparada já. Você já lavou a sua mão. Já lavei. Ó, a massinha tá aí, Chiang. Vou brincar a massinha. Isso. Deixa eu abrir um espacinho aqui pra você. É o grande ou pequeno? Eu sempre gosto de um bolinho pequeno, mas bem recheado. Tá bom. Então vamos fazer um bem recheado. Ó, mas pode ser um pouco maior, não tão pequeno. Não, Calma, a gente vai super rechear, você vai ver. Deixa eu ver, capricha. Capricha, ó. Ó, vou comer, vou degustar o meu docinho de abóbora. Aí. Tá bom assim? Tá ótimo. Tá bem recheado. Tá bem recheado. Agora vamos lá. Ó, fechou. Você tem as manhas de fazer o ban? Aham. O ban, ela faz aquele, você lembra quando ela fez o ban, aquele bolinho? Ela faz as preguinhas assim aí. É, ficou ótimo. Ó, vou comer meu docinho de abóbora. Hum. Tá de regime mesmo. Olha o tamanho da colherzinha. É, pra ir com calma. Olha o tamanho da colherzinha. Os meninos vão até ganhar um docinho. Eu tô só vendo se vai sobrar pra gente aqui. Hum, eu gosto. Gosto muito. Jang, quantos você já enrolou? Uma, calma. Você que é bem recheado, não é? Bem recheado. Você que é bem recheado, eu tô tentando se super rechear. Ó, pessoal, legal dessa receita, pode fritar direto, não tem que empanar nem nada. Outra coisa que eu dou, outra dica que eu vou dar pra você, pode assar. Pode levar pro forno e assar. Olha, que ótimo. Outra dica, se você não quer fazer bolinha, pode fazer pastelzinho. Pastelzinho, risole, formato de risole, porque vai assar. Pode fazer o formato que você conseguir, tá bom? Isso que é o legal, tá? Quer passar a receita do recheio pro pessoal, Luita? São três e meia xícaras de chá de frango cozido e desfiado, meia cebola picada, meia xícara de chá de milho, uma pimenta a dedo de moça picada e sem sementes, uma colher de sopa de cheiro verde picado, meia xícara de chá de bacon em cubos, um dente de alho amassado, azeite, sal, semente de erva doce e colorau a gosto. Muito bem. Pode fritar, pode assar. Isso mesmo, tá? Olha, se você for assar, unta um pouquinho a assadeira, ou então pode pôr até em cima de um papel manteiga pra ele não grudar. E leva no forno 180 graus, aproximadamente aí de 20 a 30 minutos, tá bom? Então...